Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo da Bela Efeira. Gente, hoje a gente tem um desafio que a gente tem que ir lá na rua e comprar um presente pro meu pai, que é o aniversário dele amanhã. E também vou comprar as coisinhas pra fazer sorteio pra vocês. Curte, curte muito, então eu quero chua de like, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal. Então, bora lá! Bom, gente, eu vim aqui hoje no shopping, porque amanhã é aniversário do meu pai e eu tenho que comprar um presente. A semana toda eu tava tentando comprar, tentando, tentando e não consegui. Mas hoje eu vou lá e aqui, ó, trouxe minha mãe pra ir comigo aí. E a gente vai procurar um tênis pra eu dar e um chinelo pro meu irmão dar. Mas eles são até bonitos, né? Sim, pera aí, deixa eu bater um. É que eu tinha ninguém aqui. Mas esses todos são mentira grossa. Esses daqui não é confortáveis, né? Não, vocês não gostam. Você gosta isso normal. O que você acha que ele vai gostar? Normal. Eu ganho uma dessa. De quem? De aniversário. Eu quero, vai, né? De glitter. Mais bonitinho pra essa minha. Esse aqui. Olha esse, gente. Você gosta? Você gosta dessa cena. Mostra esse. Se tiver o número dele, 41. Você acha que desse, hein? Esse tem um 41. Eu acho que esse da Casa de Papel é bem legal, viu? Gente, comprei aqui o da Casa de Papel. Eu acho que ele vai gostar muito. Ele gosta muito dessa série. E o chinelo tá realmente muito bonito. Tem aqui também do Simp, do Harry Potter, Strange Tint, Rei Leão. Olha que lindo esse. Amei esse. Mas eu acho que esse aí, ele realmente vai gostar. É que ele gosta dessas coisas diferentes. E esse daqui eu acho que é muito normalzinho. Da Casa de Papel, um diferenciado, né? Então, vai ser esse mesmo. E teve até um desse aqui, ó. Uma vez eu falei, não gosto de assistir mais braço. Aqui na cara é normal. Minha mãe já tá ali, ó, olhando o tênis. E a gente comprou as agraianas. Ó, minha mãe deu pra ele um sapato social. E minha avó vai dar um sapatênis. Então, eu tô querendo algum tênis pra ele caminhar. Porque ele tá realmente, tipo assim, pisando no chão. Então, vamos olhar aqui os tênis. Gente, a gente tá em outra loja pra ver. Porque na outra, a gente não tava gostando dos tênis. Então, vamos ver nessa aqui pra ver se a gente vai gostar. Eu acho que eu teria um com azul. Não acha mais bonito, não? Eu acho. Esse com verde, eu acho meio, sei lá, não combina com todas as roupas. Qual que você acha melhor? Esse ou esse? Ó, esse aqui eu acho mais bonito. Mas, você falou que esse aqui, acho que vai ser mais fácil pra ele, né? Eu gosto de olímpicos. Eu gosto. Não, então, os dois são olímpicos, mas tipo assim. Mas, eu tenho um desse aqui, que ele pega aqui, que é terrível. Eu não acostumei com ele até hoje. Mas, você acha que esse aqui ele vai gostar? Ah, não, acho que foi esse. Esse aqui. Isso. Gente, paramos aqui agora pra comer. E daqui a pouco eu vou comprar as coisas pro sorteio. Então, eu vou comprar aí um kitzinho pra sortear pra vocês. E, agora aqui, ó, eu pedi uma saladinha. Na verdade, eu pensei que era uma salada, mas realmente só vem alface. Alface e frango. Vamos. E aí, mãe? Comer na comidinha? Minha mãe aí pediu um grifo, arrozinho, batata e feijão. Tá gostoso? Muito bom. Tá tímida, gente? Tá tímida aí. Bora comer. Olha essa lojinha aqui. A gente acabou de comprar aqui, ó, as mafiagens pro sorteio. Comprei várias coisas legais pra vocês. Sombra, batom, várias coisas, várias coisinhas. Vou mostrar tudo pra vocês quando eu chegar em casa, tá bom? Gente, acabei de chegar em casa, tô cansada no céu. Vem, eu carreguei muita coisa na rua. Olha isso que eu comprei. Um tanto de coisa. Vem se você não me pediu pra te buscar, velho. Ué, porque eu não precisava. Não, não precisava não de tanta coisa. Não, minha mãe veio até ali comigo. Aí, aqui, ó, esse é o presente do meu pai, que tá até saindo aqui. E esse aqui? É pro sorteio. Sorteio? Pro sorteio que eu vou fazer. Verdade? É, aí eu comprei mil reais de maquiagem. Aí você vai me ajudar a montar uma foto bem legal? Ai, louco. Aí o tênis, né, e o chinelo que meu irmão vai dar, os presentes. É, o chinelo é bonito. Você viu da casa de papel? Bonito, o tênis também é bonito. E eu sei, o que você vai dar pro seu sogro? O dia do aniversário mesmo? Amanhã. Amanhã já? Pelo visto eu não vou dar nada, né? Ai, que engraçado. Pelo visto eu não vou dar nada. Que dia que é? Você pelo menos vai, né, Ben? Ué, vou, ué? É, amanhã. Você tá falando, que hora que é? 7 e meia. 7 e meia? Da noite. Nossa senhora. Eu vou ter que ir, não. É porque nós não será que nem meia 7 horas, né, no mínimo. Sim. Então, a gente vai sair. É, mas não é porque é 7 e meia que tem que chegar a 7 e meia também. É, tomar um boizinho aí. Diz minha mãe que eu tinha que levar uma torta, mas eu não sei se vai dar tempo pra fazer, mas se não der tempo eu vou comprar uma pizza ali e levar. E é isso. É, vou mostrar depois pra vocês quando já tiver tudo na cama, tudo bonitinho. Olha, gente, acabei de montar aqui na cama pra tirar foto do sorteio e tá muito lindo. E tá muito lindo. Vou mostrar pra vocês, olha. Olha a quantidade de coisa pro sorteio. Olha isso. É muita coisa. Então, vou tirar a foto e sábado o sorteio lá no meu Instagram, tá bom, gente? Gente, acabei de tirar a foto do sorteio, tá? Então, ai, tá muito lindinho essa ideia. Eu fiquei super animada, super feliz pra fazer esse sorteio pra vocês. Então, sábado, tá? Sábado, 7 horas da noite. Vou lançar esse sorteio. Vai ser mil reais em makes, produtos de limpeza, produtos, né, pra hidratação da pele. E também um EI da Growth, beleza? Ah, e pra atualizar vocês na internet, você pode ver que a gente tá até mais calmo, porque conseguiram vir aqui, tá? E resolver o nosso problema. Era o Fio que tava dando problema, uma conexão. Então, eles trocaram e deu tudo certo. Mas, tipo, sério, que sufoco que foi estreia na internet. Mas agora já tá tudo certo. A gente vai conseguir postar pra vocês, tá? Gravar, um par, sem problemas. Essa era a maior preocupação. Bom, agora eu tô indo lá pra academia. Daqui a pouco vou fazer um lanchinho, né, porque hoje não comi quase nada direito. Vou fazer um lanchinho, tomar meu termogênico, né, que o termogênico que eu tô tomando antes de treinar é a Abelinha, da Oficial Farma. E vou treinar. Hoje é um treino de superior, tá? Vou ver se eu consigo gravar pra vocês, pro canal. Se eu gravar, vai ser o vídeo de amanhã, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. E eu tô gostando muito de fazer esses videozinhos pra vocês durante essa semana, tá? Provavelmente semana que vem eu não vou conseguir fazer a semana toda, porque eu já tenho que montar a lojinha lá e depois disso, né, começar a trabalhar na lojinha. Mas foi muito divertido e eu espero que depois eu consiga também gravar mais e mais vídeos pra vocês. Então foi isso. Curte, curte muito. Eu quero chuva de like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativei a notificação pra receber todos os vídeos aqui que eu tô postando. E me segue no Instagram. Fica de olho no sorteio. Fica de olho nas minhas postagens. Tá no meu dia a dia. Eu posto tudo lá. Dica de suplemento. Dica da alimentação. Meus cardios aeróbicos. Coisas de... Coisa da vida pessoal. Coisa da vida pessoal com uma internet. Eu posto de tudo, gente. Então, é isso. Beijos. Ah, vou deixar aqui o card passando. Os últimos vídeos pra vocês assistirem. Se você não assistiu. E até o próximo vídeo.